Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Chapecoense Internacional É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso galera, bora para esse jogaço Vamos com a Chapecoense, que vem de empate fora de casa 1x1 contra o Atlético Mineiro A Chape que é a décima sexta colocada com 3 pontos Encarando a equipe do Internacional, que vem de empate 1x1 contra o Ceará O Colorado é o décimo terceiro colocado com 5 pontos É isso aí pessoal, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Confronto direto aí entre o décimo terceiro e o décimo sexto Quem vai vencer essa partida? Deixa aqui nos comentários E é isso aí pessoal, e a Chapecoense já saiu jogando, vamos lá Bola rolando, é início de partida por aqui Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão curtindo e acompanhando o Campeonato Brasileiro por aqui Vários jogos, além do Brasileirão da Série A, tá rolando aqui a Série B Também jogos da Eurocopa e Copa América Muito obrigado pessoal e bora pra esse jogaço, olha o Ravanelli bateu pro gol Segura Marcelo Lomba Chapecoense que fez um ótimo jogo contra o São Paulo e também contra o Atlético Mineiro Duas fortes equipes Agora encarou o Internacional em casa, tenta aí manter o mesmo ritmo Vem avançando a Chape Intercepta bem pra ali a marcação Caiu o Vital Não conseguiu dar sequência no lance Fernandinho segurou, tocou na meia pra Anselmo Ramon Tem dois na marcação, ele protegeu, segurou, clareou, bateu pro gol GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Na Chapecoense Um golaço de fora da área Pra surpreender a todos Pra fazer o primeiro por aqui na Arena Condá Olha a jogada Tava com a marcação em cima Muitos achavam que tava difícil ali pra bater pro gol Ele achou o ângulo esquerdo de Marcelo Lomba Pra fazer o primeiro da Chape pra sair na frente por aqui E a Chapecoense em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro Olha a batida Sem muito espaço Colocado E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo IM18 você tem Chapecoense 1 Internacional 0 É, o Internacional vai ter que correr atrás do prejuízo O Inter aqui Como eu disse né Apresentou aí O Aguirre Como o novo treinador Aguirre que foi treinador do Inter em 2016 Levou o time Até a semifinal da Libertadores E vem avançando Vamos ver essa jogada Pressiona por aqui Mancha Edenilson tá com ela Segurou Abriu na direita Vem procurando a movimentação Chega firme por aqui Tá valendo isso tudo Aí a arbitragem para o lance E marca a falta Falta pra equipe Do Internacional Vem Edenilson na cobrança Lançou essa bola dentro da área Cabeçada pro gol Só acompanhou por ali o goleirão O goleirão João Paulo Ele que é da base Da Chapecoense Sabe ver a história do time Chapecoense Que vem aí Num grande processo de reformulação Conseguiu acesso Com o título Na Série B de 2020 Fernandinho Tocou na frente Não conseguiu dar sequência no lance Edenilson fica com a sobra Toca pra Vitor Cuesta Cuesta abriu pra Patrick Vem trabalhando a equipe do Internacional Tyson Recebe aqui pela esquerda Tocou Tentou fazer um 2 Patrick pra Galhardo Abriu na esquerda Pra Tyson Ele vai tentar fazer o cruzamento Chega firme a marcação Deu certo tá bem por aqui A marcação da Chapecoense Felipe Erra na saída de bola Moisés tá com ela Toca pra Tyson Vem trabalhando o Internacional Chega firme por aqui Felipe Santana Fica na frente Pra Perrote Ele dá um tapa aqui Pra Léo Gomes Vem avançando a Chapecoense Pode ser um grande lance A Vanelli Fernandinho Segurou Tem a marcação em cima Não conseguiu limpar ali A marcação do Heitor Chega na dividida A Vanelli Tocou pra Fernandinho Tem jogada pela esquerda Tentou levar na linha de fundo Protegeu Segurou Tocou pra Léo Gomes Vai bater de primeira Aí não pegou bem na bola Só acompanhou pra Léo Marcelo Lomba E apenas Tiro de meta Já cobrado Vitor Cuesta O tempo vai passando Já estamos com 44 minutos De partida É reta final de primeiro tempo O Inter tenta um último ataque Galhardo segurou Tocou pra Tyson na esquerda Tyson se esforçou Chega bem aqui o Matheus Ribeiro Faz o corte E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Chapecoense 1 Internacional Zero E é isso aí pessoal E o Internacional Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Colorado Que vai partir pra cima Em busca do resultado Mais uma derrota no campeonato Vários pontos perdidos Pode custar caro Lá na frente Patrick segurou Tem Tyson pedindo Bola pra ele Aí vem na qualidade Tyson limpou a marcação Arriscou pro gol Passa com perigo João Paulo Lança lá na frente Buscando Anselmo Ramon Dividiu Sobrou Vem trabalhando A equipe Do Internacional Galhardo Abriu pra Tyson Na esquerda Ele quer jogo É o camisa 10 Tyson tocou Na meia Pra Galhardo Belo lance Vem avançando Winter Acabou se enrolando Por ali Com Caio Vital Melhor pra Cobertura da Chapecoense Matheus Ribeiro Toca pra Perrote Perrote tenta avançar Volta a Patrick Aqui na cobertura Winter Parte pra cima Edenilson Tocou pra Caio Vidal Vem avançando A equipe do Internacional Revolução na direita Pate cabeça Por ali O ataque do Winter Não consegue dar sequência No lance Olha essa pressão Na saída de bola E deu certo Valeu a pena Por aqui A pressão colorada Tem lateral Aqui pela direita Tem o Eitor Na cobrança Edenilson Segurou Recebeu Tocou Pra Vitor Cuesto Zagueirão Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pra fora Em arbitragem Aponta apenas Tiro de meta O Winter Parte pra cima Sabe que esse resultado Aqui pode custar Muito caro Lá na frente O Winter Que não vence Aí Algumas rodadas Venceu Fora de casa O Bahia Lá no Pituassu Vem da jogada Tyson Dominou Segurou Vem na movimentação Tapa pra Patrick Pode ser um grande lance Vital Bateu pro gol Segura João Paulo 69 minutos De partida João Paulo Estoura lá pra frente Buscando Anselmo Ramon Melhor pra cobertura Do Internacional Mas não consegue dar sequência No lance Ravanelli Léo Gomes Recebeu Segurou Patrick Chega firme Recupera essa bola O Internacional Parte pra cima Tem a movimentação Quem sabe agora Pra fazer João bateu pro gol Gol No Internacional É gol de Johnny É gol Do Inter É o Internacional Partindo pra cima Chegando ao empate Na raça Na pressão Pra fazer O primeiro Por aqui Aí a jogada Começou ali Com uma bela Intervenção Do Patrick Reclamou de volta O jogador da Chape O Johnny Veio na movimentação Pela meia Aí clareou o espaço Ele pegou Firme na bola Pra superar O goleirão da Chape Fazer o gol De empate Na partida É meus amigos Vai ter emoções Fortes Nesta reta final Aqui na Arena Com o Ná E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Chapecoense 1 Internacional Também 1 É vamos ver aí A Chape Que com certeza Vai em busca do resultado E também a equipe Do Internacional Que esse resultado aqui Não ajuda muito A situação da equipe Entra a jogada Volta pra aqui Heitor Ele domina Segura Toca pra Johnny Johnny Sim rola ali Na saída de bola Lucas Ribeiro Toca pra Caio Vidal Vem avançando Heitor Tocou Tocou Pra Gagliardo Vem avançando bem A equipe do Inter Gagliardo pediu Na frente Belo passe Não conseguiu ganhar Melhor pra Felipe Santana João Paulo Estoura lá pra frente O Inter Tenta pressionar Essa saída de bola Edenilson Tá por aqui em cima Caio Vidal Também tá no lance Vem trabalhando A equipe da Chape Olha essa pressão Na saída de bola Felipe Santana Tentou Tentou tapar Na frente Errou na saída De bola Olha o Internacional O Gagliardo Tentou Tapa ali Buscando Tyson E olha a Chapecoense Fernandinho Segurou Protegeu Tocou Pra Mancha Na esquerda Chape tenta Um último lance Dividiu Pra Keito Tem falta A equipe Do Internacional Tem pressa Caio Vidal Domina aqui Pela direita Tem a marcação Em cima Ele tentou escapar Levou na linha De fundo Não conseguiu O cruzamento E a árbitra Já aponta Final De partida Chapecoense Um Internacional Também um E é isso pessoal Não deu aí Pra nenhuma Das duas equipes A Chape empada Mais uma No campeonato Já o Internacional Fica ali Com seis pontos Encosta No Flamengo Que ainda não jogou Contra o Fortaleza Esse jogo Tá sendo gravado antes Falando um pouquinho Da sexta rodada Além de Chapecoense Internacional Teremos Flamengo e Fortaleza São Paulo e Cuiabá Bragantino e Palmeiras Atlético Goianiense Fluminense América E Juventude Corinthians e Esporte Ceará e Atlético Mineiro Grêmio e Santos Bahia e Atlético Paranaense Fechou? Tamo junto pessoal Um forte abraço Fique ligado por aqui Já na próxima rodada A Chapecoense Joga fora de casa Contra o Atlético Paranaense Já o Internacional Também joga fora de casa Contra A equipe do América Mineiro Fechou? Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo Eves O melhor time É o seu Tchau 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 O que é isso?